E nós continuamos falando de cultura agora de um artista regional muito conhecido do nosso público e que novamente ganha o cenário nacional. Juraídes da Cruz está concorrendo num prêmio de música e você pode ajudar nessa conquista. O repórter Zeca Nascimento conversou com ele sobre essa novidade. Um bate-papo que traz também um pouco da vida e da história desse grande artista do nosso estado. A intimidade com o violão vem de longe. Juraídes tocou pela primeira vez em um festival ainda na década de 70. Um amigo ia participar do festival e pediu pra eu acompanhá-lo ao violão. Ele tinha cortado o dedo e tal. Então na estrada ele perguntou se eu também fazia música, se eu componho. Eu falei que tinha algumas. Eu falei que aproveita e escreve, rapaz. Eu falei, então, tá. Deu tempo, escrevi a música e ganhei o festival em 76 com a música. Os rapazes vão lá nos idos, né. E aí eu achei bom, achei bom, rapaz. Eu falei, vou por aqui, mas não pensei que a história fosse diferente, que a gente tivesse que preparar mais. Que o universo artístico exige todo um aparato de conhecimento de tudo quanto é coisa que se precisa ter. Mas graças a Deus é pra isso que eu tô aqui, então vou continuar fazendo. Papagaio na laranjeira, show Maritaca, periquitos na goiabeira. Juraídes nasceu em Aurora, do Tocantins. Eu queria perguntar pra você de que forma que o estado influencia na sua música, na sua arte. Que é no sabor da comida, da culinária, né, na forma do canto, das cantigas de rodas, né, das cantigas de súcia. Essa música original que as pessoas trazem, da influência da sua formação cultural, social, essa coisa toda, influencia assim. E aí a gente vem ouvindo uma coisa, outra, uma coisa, outra e tal, e vai se formando, o rio vai engrossando, ficando caudaloso e assim, até que resulta no seu trabalho, né, uma coisa meio híbrida, né. Aos 55 anos, Juraídes não para de produzir. Em 2008, gravou o primeiro DVD, trabalho que contou com a participação de um coral infantil. O compositor é um dos principais representantes da chamada música regional e cria canções que misturam a simplicidade do caboclo e as possibilidades do mundo moderno. Andam falando que dois é putina, mas nós não gostamos de tramonha, nós gostamos das meninas, nós é jeca, mas é joia. Mas nós não gostamos de jibaia, nós gostamos das meninas, nós é jeca, mas é joia. Que farinha fosse americana, manjava importada, paquete de bacana, é farinhada. Que farinha fosse americana, manjava importada, paquete de bacana, é farinhada. O que é importante para mim mesmo é o natural, é a semente, a semente. O dia que o homem for capaz de criar uma semente, ele estará descobrindo o segredo do universo. O dia que acabar o último caroço de feijão, o homem não come mais feijoada. Então isso para mim que é importante, a água, a vida, o respirar. O resto é que aparece, é fruto da inteligência do homem para poder facilitá-lo, trazer recursos para ele. As pessoas falam, você faz um trabalho regional, aquela coisa, como se fosse uma coisa. O regional, tudo é regional, tudo sai de uma região. Os Beatles saiu de uma região de Liverpool, ganhou o mundo por causa da força da mídia, da força da propaganda. Mas o Guimarães Rosa faz um trabalho regional, um pé aqui e outro no universo, universal. Então eu procuro fazer, usar os elementos regionais, mas dentro de um contexto universal. O músico que já participou de cerca de 100 festivais está concorrendo a mais um prêmio nacional. Juraildos da Cruz é um dos indicados ao prêmio da música brasileira, como o melhor cantor na categoria voto popular. Esse CD, ele foi indicado para o prêmio de música brasileira, Roda Gigante. Tem até uma música que está fazendo referência a essa indicação, que se chama Ribulis, que é a primeira música do CD. Então é um desdobramento de um prêmio. Eu estou concorrendo o prêmio de música brasileira, juntamente com Zeca Baleiro, Zeca Pagodinho, Caetano Veloso, Maria Betânia, Ney Mato Grosso. E o meu concorrente direto, que é o Gaúcho da Fronteira, Tatinho Gondino. E isso é uma coisa muito boa, porque tem uma visibilidade nacional. E está tendo uma, dentro dessa indicação, está tendo uma votação que eu gostaria de pedir para vocês, quero pedir a vocês, para me dar esse apoio. Está tendo uma premiação pela internet, tá? Então, posso dizer aqui, o site é www.premiodemusica.com.br. Então, com esse site, www.premiodemusica.com.br, vocês entram lá. E aí, aparece o voto popular, clica no voto popular, aparece cantor, cantora, vai no cantor, e está lá o painel com as fotos dos concorrentes. Vocês clicam no Juraíus da Cruz, que Caetano Veloso não precisa mais, né? A votação segue até o dia 10 de agosto. Ei, flor, será que não se lembra mais de eu? Ei, flor, daquele cravo de um dia seu? Amor, nosso brinquedo no pé de João.